Neste vídeo, uma moradora flagrou o momento em que a escada da casa de Márcio é levada pela água. Esta é a casa que Márcio morava com a esposa, o irmão e a mãe. Como era a casa própria e agora está tendo que pagar aluguel, a situação financeira ficou difícil. Segundo Márcio, o aluguel social foi negado pela prefeitura por falta de verba. A gente se sente meio impotente porque a prefeitura me deu laudo falando que eu não posso morar na casa e não me ajuda em nada. Faz seis anos que o Márcio teve que deixar a casa própria e os motivos são bem visíveis. O barranco que cedeu, o esgoto a céu aberto que, segundo o morador, tem colaborado para o deslocamento de terra. A Defesa Civil já esteve aqui e interditou o local. Agora, em relação ao esgoto, a prefeitura ainda não se manifestou. No laudo apresentado pela Defesa Civil, o órgão aponta três motivos que causaram a interdição. A proximidade da casa com o barranco do córrego de esgoto. A falta de segurança e estabilidade para a moradia e a necessidade de reconstrução da tubulação do esgoto que está a céu aberto. A família teve que deixar a residência e ir para o outro bairro em busca de um aluguel acessível. O imóvel foi construído há 30 anos pelos pais de Márcio. Segundo ele, os problemas começaram quando as redes de água e esgoto arrebentaram. E olha que faz tempo, viu? Eu conversei com dois secretários de obras, se arrastam durante outra gestão. Foi duas de oito anos e essa agora é de quatro anos. Eu cheguei a conversar com dois deles. Uma falou da gestão antiga que iria arrumar. Aí ficou oito anos lá e não resolveu nada. Essa nova falou comigo que não tem condições de fazer essa obra sem licitação na prefeitura. Funcionários da prefeitura colocaram estas manilhas que não suportaram a força da água e hoje ficam como um entulho. Com a chuva, houve desmoronamento de terra. Os moradores têm medo da situação piorar neste período chuvoso. Chuveu terça-feira, foi a última chuva, não foi? Isso aqui está inundado da água mesmo. Eu tenho bastante tempo. Eles prometem vir cá verificar esse negócio aqui, ninguém me verifica esse negócio aqui. O asfalto da rua também está cedendo. Está cedendo o solo e a gente está muito preocupado com isso. Perder a rua, porque a gente depende da rua para tudo, para estar indo para outros lugares. E a casa da minha mãe é muito próxima do local. E o cheiro, dependendo do dia, é insuportável. Depois de mostrar os problemas do Márcio e dos moradores da rua Machado de Assis, nós viemos até a prefeitura de Santos Dumont em busca de uma resposta do secretário de obras ou de algum representante, mas ninguém foi localizado. A criança passa aqui, entendeu? Passa todo mundo aqui, idosos também passam na berença e caem lá embaixo, esse buraco agora vai ser difícil. Como é que a participação entre os pacazos, por tudo mundo tem... O que é que a gente tem que ver? O que é que a gente tem que ver?